Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá, o cara! Obrigado. 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 Aí eu fiz porra, eu tenho sempre acostumado, eu fiz porra, eu tenho um ambiente. Já estou fazendo um trabalho, já estou fazendo um papeludo, os congolos, a coluna do Brasil lá em cima do Sul, estou گolando com a omanha e tal, não tô vendo a revolta. Aí eu fiz porra, aí eu fiz ele, eu fiz o segundo gol, eu não fiz os cabeças da base, faz barra cu, o caralho. Porra, viajou o jogo todo, mas que se pode. BNNTV, é um abraço do dia.